Eu não sei pra onde vou, pode até não dar em nada, se sua vida tá sem plano, então assiste esse vídeo. Foi ruim, né? Foi ruim? Mas é pra você ficar que eu vou falar de plano de carreira. Fala galera, eu sou Ana Letícia Magassa, consultora de carreira e youtuber e fui convidada pro Senai Play pra fazer uma série de vídeos incríveis sobre o mercado de trabalho. Se você não assistiu, corre agora porque já tem muita coisa boa no ar. Uma das perguntas mais comuns que eu recebo como consultora de carreira é Ana, pra onde eu vou? O que eu faço? Eu não tenho um plano de carreira? A empresa não me oferece um plano de carreira? Eu não sei o que fazer? Quais são os meus próximos passos profissionais? Então eu resolvi gravar esse vídeo aqui pra tirar suas dúvidas e te promover, né meu bem? Porque uma vez você tem um plano, você consegue tudo o que você quer. A minha primeira dica, e serve também se você estiver procurando emprego, é você conseguir um mentor. E isso foi uma das coisas que foi virada de chave pra mim na minha carreira, pra eu conseguir me desenvolver profissionalmente. O que é o mentor? Você precisa ter dentro da sua vida uma pessoa que você admire profissionalmente e que consiga te orientar sobre os seus próximos passos. Porque a gente fica esperando que esse plano de carreira venha pronto, caído do céu, nas nossas mãos. Mas na verdade, o plano de carreira é uma coisa que a gente constrói. E com a ajuda de profissionais mais experientes, fica muito mais fácil. Onde você pode encontrar esse mentor? Ele pode estar dentro da sua instituição de ensino, do seu curso, da sua faculdade, do seu ensino técnico. Existem ótimos professores que encaram muito bem esse papel de mentor, de orientador. Ou você pode buscar no mercado de trabalho, pessoas que você acha que são referências e que poderiam te dar um conselho. Tem muita gente que gosta de apadrinhar pessoas. Então agora você precisa começar a procurar. O LinkedIn é uma ótima ferramenta pra isso. Tem vídeo aqui falando sobre o LinkedIn. Vou deixar um card aqui em cima. Porque você consegue encontrar os profissionais da sua área. E aí você pode mandar uma mensagem, tirar algumas dúvidas e pedir algumas orientações. Tem algum amigo que tá precisando ser promovido? Manda esse vídeo pra ele pro WhatsApp. A minha segunda dica pra você ter um plano de carreira é você escolher a vaga antes da vaga escolher. Uma coisa muito comum quando a gente tá vivendo no nosso mundo profissional, sem parar um pouco pra pensar sobre isso, é a gente acabar aceitando todas as oportunidades que aparecem, sem pensar muito se aquelas oportunidades são de fato o emprego que a gente queria. Então é assim, te chamam pra trabalhar com edição de vídeo, aí você vai. Aí te chamam pra trabalhar com social media, aí você vai. Aí te chamam pra fazer uma reportagem, aí você vai. E no final você é tudo, mas se sente meio vazio porque não se identifica meio com nada. Como é que você resolve isso? A gente precisa, dentro da nossa profissão, avaliar o mercado. O que que será que tem de vaga aberta aí? Mesmo que você esteja empregado. Vale a pena você olhar as vagas, olhar o que estão pedindo nas vagas, pra você conseguir entender se você é um profissional que tá se qualificando pra vagas, que você vai ser promovido, ou se você tá só estagnado e aceitando absolutamente tudo que aparece pela frente. Essa dica também é uma viradinha de chave, porque a gente normalmente tem uma postura mais passiva do que uma postura ativa em relação ao mercado de trabalho. A minha próxima dica é você focar apenas no seu próximo passo profissional. Vamos supor, você é analista júnior. Você não tem que estar pensando com quantos anos você vai ser coordenador, supervisor, gerente. Você precisa pensar como que você vai fazer pra ser analista pleno, pra andar um passinho da sua posição. Porque às vezes a gente se pressiona tanto, pensando nessas posições que estão lá na frente, e colocando idades certas pra alcançar cada posição, que a gente esquece que a caminhada é feita passo a passo. Então foca no seu próximo passo. E quando você atingir, você pode pensar no passo seguinte. Você sabia dessa informação? Então ativa o sininho e já se inscreve no canal, pra você ficar por dentro de todas as informações que eu vou trazer sobre o mercado de trabalho, aqui no canal do Senai Play. A minha próxima dica é você sempre dialogar com a sua liderança. Esse é um erro muito comum que muita gente comete. Você quer pedir um aumento, por exemplo, mas você nunca conversou com o seu chefe sobre a sua carreira? Alinhou as suas expectativas? Ou você quer uma contratação e da mesma forma, nunca teve nenhum diálogo com a sua liderança? Então todo papo de negociação é sempre mais difícil quando a gente não tem um diálogo aberto com a nossa liderança. Então pra resolver isso, faça reuniões periódicas de feedback. Ou seja, puxe o seu chefe e fala Cara, eu queria muito que a gente conversasse sobre o meu trabalho. Você tá satisfeito? O que eu posso melhorar? O que falta em mim pra eu atingir o meu próximo passo profissional? Se você manter essa conversa recorrente, numa distância entre 3 e 4 meses, entre uma e outra, vai ser muito mais fácil quando você precisar crescer no seu plano de carreira. A minha última dica, mas não menos importante, é faça networking. Ou seja, conheça os profissionais da sua área. Se você é uma pessoa que trabalha sozinha, que é autônoma, ou estudante que ainda não tem tanta experiência, vale a pena você ir em eventos, fazer cursos, e pesquisar aonde os profissionais da sua área se reúnem. Porque quanto mais gente você conhecer da sua área, pra trocar a experiência, mais chance de você ser indicado pra próximas vagas. E aí, já tá pronto pra fazer o seu plano de carreira? Entendendo que plano de carreira não é algo que vem dos outros, e sim que vem de você? Então me acompanha aqui no canal do Senai Play, eu tenho várias dicas importantes de mercado de trabalho pra você. Um beijo grande e até semana que vem. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí, já tá pronto pra vocês.